Pois muito bem, vocês agora devem estar me vendo a 60 frames per second, o que é ótimo O André tá abrindo uma bala e vamos aguardar Mas vamos falar sobre esse kit aqui que é vendido no AliExpress Bom, basicamente ele é muito barato, ele tá a 300 e poucos reais hoje em dia Na época a gente comprou pagamos 430 e o que eu vou dizer pra vocês é... Não, compra aí sim Ué, mas vocês fizeram um vídeo recomendando esse kit há um tempo atrás Mas qual é o sentido? Agora vocês estão dizendo que não é pra comprar? Pois é, é feio, mas... Feio é perder dinheiro Então ele vai continuar lá com um aviso Então, basicamente esses kitzinhos que vem, principalmente esse É muito suscetível a ocorrer algum problema, pelo fato de quê? Então, basicamente o que acontece? Todos os componentes dessa placa-mãe aqui são novos, menos o chipset O chipset é basicamente o que gerencia todo o sistema de memórias RAM e PCI Express E basicamente cada uma das pequenas coisas aqui, um pouco de cada coisa, esse chipset aqui, ele controla Claro que o processador também controla alguma coisa, mas ele controla algumas atividades E o que acontece? Ele é usado, ele é retirado de placas-mães que ou deram defeito ou aconteceu alguma coisa Então eles retiram, fazem todo um PCB novo, cheira novo isso aqui Só que o chipset é usado e normalmente com defeito desse modelo de placa-mãe O que pode ocorrer você comprar feliz e alegre e montar com os dois pentes de memória e ele não ligar Porque o chipset está defeituoso, que foi o nosso caso E bem, pode até funcionar por um tempo, como foi o nosso caso Exatamente Mas depois de, sei lá, 5, 6 meses com esse PC, ele simplesmente desligou para nunca mais ligar Lembrando que nós estamos falando do nosso caso Mas a gente olhou nas avaliações desse kit aqui, do Zion E52420 E bom, assim, majoritariamente, quase todos, zoado, depois de 6 meses, eles acabam não funcionando Existem outros Zions, outras placas-mães, que pode ser melhor Mas ainda nós continuamos com a nossa firme posição, pelo fato, logicamente, de nós termos sofrido aqui com isso De não compre Zions Apenas que tu queira passar pelo risco, porque, afinal, eles são muito baratos É, e são bons E bem, tu pode ter a cagada sorte de vir funcionando você mesmo Pode ter um kitzinho que compre e dizer Não, 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 não deu problema Exatamente Pois é, agradeça a Deus todo dia por isso Tem um kitzinho que eu devia botar aqui na minha cara, que é o 2620v3 Tem uma placa-mãe verde Ele é o kit mais vendido do AliExpress e com as melhores avaliações E existe avaliações ali que a pessoa fala, ó, deu defeito Mas a maioria é satisfeito com o produto Mas eu não compraria de novo Bom, eu tenho uma placa-mãe aqui que é basicamente igual a que a gente tem aqui no nosso PC Que é uma placa-mãe 1155 Que nós compramos por 430 reais Que é basicamente o mesmo valor que a gente pagou nessa do Zion aqui Então, basicamente, o desempenho deles, o André pode dizer Porque ele já testou, é meio que o mesmo Em atividades que não precisam de muitos núcleos O Zion aqui tem 12 E o nosso processador aqui tem 4 Então, os jogos que não buscam muito desempenho em multithread Ele vai a mesma coisa Mas é basicamente isso Você vai ter uma plataforma aqui muito mais segura do que essa Muito mais versátil E com mais conhecimento de manutenção E bem, basicamente foi esse um vídeo de aviso Porque pode ser perigoso comprar Zions na internet Muito obrigado por ter assistido Se gostou, deixe seu like Esse vídeo inaugura meio que a volta do conteúdo normal aqui no canal Porque por enquanto ainda estamos falando sobre Zions zoados E até a próxima, meu amiguinho! E até a próxima, meu amiguinho! Tchau! Tchau! Tchau!